Olá, pessoal, tudo bem? Você está no programa Passos na Fé e hoje vamos direto ao assunto, pessoal, pois vamos falar sobre 10 erros da equipe de liturgia e celebração. E o Diácono também falou que o proclamador não vai comentar a palavra, mas temos também comentaristas que acontecem, vêm antes da celebração acontecer, outras vezes depois vai no final. E o terceiro item fala justamente isso, pessoal, o comentarista que fala demais. Carlos, eu posso falar um pouco, porque eu também às vezes faço comentários, mas eu acho que eu nunca falei demais, pelo menos eu acho. É, vamos lá. Eu já vi comentarista que explica a primeira, a segunda, o gênero. Não pode. Não é, não é a função do comentarista. Algumas comunidades hoje já nem tem esse comentarista inicial. E algumas ainda há. Então a função dele qual que é? É preparar o povo para o início ou para o término da celebração. Ele vai fazer uma breve acolhida, vai introduzir, vamos dizer assim, o povo já no ministério eucarístico. Então é algo também já pré-escrito, pré-preparado. Quer dizer, eu não vou chegar lá e vou improvisar. Ah, agora eu quero falar disso, daquilo, vou chamar a atenção de alguém aqui. Não é essa a função. Então a função propriamente de um comentarista é de levar o povo, introduzir o povo ao mistério da celebração. E outra coisa, pessoal, falando do comentarista, fala também da entonação da voz. Né, Carlos? O comentarista não vai chegar lá e vai achar que é um locutor de rádio, né? Dá todo aquele romantismo. Olá, irmãos e irmãs. Então, comentário sucinto, né, Carlos? De maneira tranquila. Não vai ficar aí querendo imitar o apresentador de televisão, imitar o Silvio Santos lá no Uambão. Então, também a gente tem que respeitar isso. É por isso que muitas comunidades até atoliram o comentarista. Não porque fizeram isso, mas porque no lugar colocaram refrões meditativos, né? O povo já vai cantando, rezando. Porque acaba virando um costume também, né? Daí já entra o canto de entrada, quer dizer, a pessoa já está sendo introduzida no mistério da celebração. Gostou desse vídeo? Então, curta esse vídeo, comente aqui embaixo se você gostou, o que você acha. Dê a sua opinião também, se você acha que tem algum item que faltou nessa lista, de repente. Comente aqui embaixo e compartilhe. Mande esse vídeo, então, aí para a sua equipe de liturgia, para vocês poderem também, todos juntos, chegarem nesse conhecimento juntos. Tá bom, pessoal? Então, comente se você quer mais algum vídeo e até a próxima. Deus abençoe. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma